Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste, o consulta ao doutor já está no ar. Será que os aspectos comportamentais, as nossas emoções, podem atrapalhar a dieta que a gente pretende seguir? O estilo de vida low carb, hoje a gente costuma não falar dieta, apesar de é o que vai estar escrito aqui no nosso GC, esse estilo de vida e tem um porquê da gente falar dessa forma, durante o programa a gente vai entender um pouquinho mais, costuma atrair muitas pessoas porque reduz a fome. Será que é fácil? E a questão da comida conforto, o que é o que tira muita gente da linha em qualquer dieta que é proposta? Aproveita essa oportunidade, é o que a gente vai entender no programa de hoje, você liga pra cá, faz sua pergunta no 0 operadora 11 33375886. 33375886. Também participa pelo facebook.com barra consulta ao doutor, facebook.com barra Denise Luke, lá no meu Instagram, arroba Denise Luke e eu também espero a sua participação, você tem portas abertas pra mandar sua sugestão de tema aqui pro programa também. Segue a nossa hashtag consulta ao doutor e siga as redes sociais da emissora, arroba TV Hit no Instagram, tá fora de casa, você já sabe, pode assistir ao programa, não só a consulta, mas toda a nossa programação pelo canal da Hit lá no YouTube. Hit TV, aproveita pra se inscrever e ativar as notificações que aí você não perde nada. Hoje pra falar sobre esse assunto que chama muita atenção, porque todo mundo quer ter um estilo de vida mais saudável e algo que seja possível de fazer, né? Porque a gente sabe que as dietas elas dão certo, elas funcionam quaisquer que você pode escolher, mas tem que seguir. Pra seguir, não é mais uma dieta, é um estilo de vida. A doutora Renata Gil disse, nutricionista, é quem explica tudo pra nós. Eu adoro te receber aqui, doutora. Obrigada pelo convite, mais uma vez, pra gente conversar um pouquinho. Claro que a gente chama de dieta, é quase inevitável, mas quando a gente fala de low carb, como você não pode furar na low carb, não tem isso, né? Senão você demora um tempo até entrar nos eixos de volta. Chama de estilo de vida. Exatamente, porque o importante é você entender o conceito, entender a proposta, né? A dieta low carb, ela é uma dieta que ela tem como objetivo principal baixar a sua produção de insulina. E quando a insulina tá mais baixa, o seu ambiente metabólico, ele proporciona uma facilidade maior de acessar o estoque de gordura. Então, se você tem um comportamento muito assim, intermitente, uma hora você faz, na outra hora você não tá afim, o resultado ele acaba sendo muito assim, modesto. E aí as pessoas desistem, como em qualquer dieta. Eu acho que como você falou muito bem, várias estratégias funcionam, pra não dizer todas, né? Desde reduzir calorias, até reduzir carboidrato, mas precisa de regularidade, né? Isso que é importante. Muita gente encontrou esse equilíbrio na low carb. Sim, com certeza. É engraçado quando a gente acompanha o paciente que já tá há um bom tempo, né? Até nessa semana eu conversei com uma pessoa que comentou isso, né? Que hoje 80% do tempo ela se baseia nessa estratégia. E pra manutenção funciona bem. 80%. Pra manutenção. Pra manutenção. Pra manutenção. Pra manutenção, então pra vida, porque a gente sabe que pra perder, né? Aquele comecinho, o excesso, até atingir o objetivo. Exatamente. Aí é 95, né? A gente fala que é 95,5 pra perda, pra manutenção é 80,20. Perfeito. Você não tá falando de não, de nunca mais comer a quantidade de carboidrato no dia que você comeu um dia, mas algumas substituições são muito importantes. Exatamente. A primeira delas que eu aprendi com você é a questão do pão. Lógico. Porque a primeira coisa que a pessoa pensa, ah, low carb, gosto tanto de pão, não vai comer o pão que você está acostumado mais tempo a low carb. Tem N opções, né? E os pães são fáceis, as pessoas acham que é difícil ver esse pão eu fiz hoje de manhã, que ele ainda tá quentinho. É uma coisa simples, uma coisa que todas as pessoas podem aprender. Por isso que nós damos os cursos, né? Como o curso de sábado agora que a gente vai ter. Então, assim, dá pra aprender a fazer. Tem a apostila agora. Tem a apostila também dos nossos cursos, né? Justamente pra que as pessoas possam entender que, assim, é só você pensar com outro paradigma. Tira a farinha de trigo e coloca as outras farinhas que a gente tem aí. O que tem nesse pão? Então, esse pão, ele é um pão rústico, né? Um pão básico de low carb. Ele é feito basicamente com farinha de amêndoas e o psyllium. O psyllium, ele é um tipo de fibra que serve pra melhorar a textura desses pães. Como o pão não tem glúten, né? Ele tem um blend de farinhas que, nesse caso, eu usei o psyllium e a farinha de amêndoas. Deixa eu falar um pouquinho do glúten aqui. Muita gente não é que é celíaco, não tem a doença celíaca, mas percebeu. Isso, uma sensibilidade ao glúten. Isso, tem uma sensibilidade ao glúten. E aí, olha, eu conheço muitas pessoas que não é que emagreceram, que elas falam que elas desincharam. Exatamente. Às vezes emagrece também, né? Porque o glúten, ele é uma proteína que pra algumas pessoas, ela é uma proteína inflamatória. Então, essa inflamação, ela é sistêmica. Isso também contribui pro acúmulo de gordura, pra piora da sensibilidade à insulina, né? Aumenta aquela gordura abdominal. Então, é uma coisa que vale a pena dar uma testada. Se você já sentiu que, por exemplo, você come um pão, um macarrão, você fica conversando com ele a tarde inteira, você fica estufado. Vamos dar uma tentada de tirar, de ficar um mês, fazer um mês de exclusão. Porque, assim, às vezes a clínica, ela é mais, assim, assertiva do que o exame laboratorial, né? Às vezes a pessoa doza lá, antigliadina, tal, não tem nenhuma diferença, mas clinicamente ela se sente melhor. Então, a gente costuma dizer que clínica é soberano, né? E, na verdade, eu costumo falar que várias vezes, qualquer assunto que a gente fala, tudo inclui alimentação, né? Tudo. E os alimentos mudaram, né? Com certeza. Não é mais o mesmo pão de antes. Não é o mesmo. Não é mais o mesmo pão de antes. O glúten, ele é uma proteína que foi muito modificada e, lógico, por melhoramentos genéticos, né? Pra melhorar a disponibilidade. Então, não é o mesmo pão de lá de trás, com certeza. Aí você fala assim, ah, então tá, o pão tem que fazer em casa. Já já a gente fala da história de colocar a mão na massa. Por isso que os cursos também fazem bastante sucesso, porque são fáceis, né? Sim. Não, é. Quando a pessoa faz, ela adere. São fáceis, é verdade. Tem que tirar essa preguiça de ir pra cozinha e fazer. E é todo dia, porque não são alimentos, então esse pão, ele é super perecível, né? Sim, com certeza. Você pode congelar, né? Você fala da estratégia de congelar. E aí você descongela, por exemplo, ou na geladeira, uma fatia, ou coloca numa torradeira mesmo, coloca numa frigideira, passa um pouquinho de manteiga, né? Essa receita você fez naquela forma de bolo inglês? Isso, essa aí foi na de bolo inglês. Tá. Então você consome a porção ali do dia, o resto você pode congelar. Exatamente. Não, é o mais fácil, né? O que acaba contribuindo pra pessoa aderir mais. E acaba durando a semana. Sim, sim. Se você congelar, ele fica até três meses congelado. Uma porção é uma fatia? É uma fatia, porque ele é bem denso. Tem um dedo, né? É, um dedo mais grosso, assim. Tá. Tá? É gostoso e sacia. Sacia, sacia. É o que? É o psyllium? Eu acho que é a combinação. Na verdade, a farinha de amêndoas, ela é uma farinha que tem realmente um poder de saciedade maior. Ele tem ovo também, né? O ovo também é sacetógeno. E o psyllium, como ele absorve líquido, ele tem essa capacidade de preencher um pouco o espaço, né? Então é isso. Eu vou me preparar pra dar um recado enquanto eu chego até lá. Nós falamos, então, ah, quando a desculpa é o pão, tem pra fazer o pão em casa. Se a desculpa é a massa, tem também estratégia pra massa. Já, já a gente mostra, mas queria que você falasse um pouquinho. Essa história da comida conforto, dá pra encontrar isso? Eu sei que é difícil desfazer de um hábito, né? Então, durante muito tempo, você foi lá e pegou aquele macarrão tradicional. Sim, com certeza. Agora vai ser um diferente. Um diferente. Dá pra comer a massa também? Com certeza, dá sim. Deixa eu falar um pouquinho pra gente, doutor, por favor. É, eu acho que assim, o mais importante é você mudar o seu paradigma, né? Mudar o jeito que a sua cabeça funciona. Então, hoje nós dispomos de massas como o conjac, por exemplo, que a gente vai mostrar aqui, que é uma massa que ela tem uma textura muito similar ao macarrão tradicional. Mas você pode fazer macarrão de abobrinha, macarrão de pupunha, você pode fazer a lasanha de berinjela, a lasanha de abobrinha. Tem uma série aí de produtos que você pode substituir e que muitas vezes a família vai gostar do mesmo jeito. Então, eu acredito que é uma questão mais da cabeça da gente do que realmente do sabor do alimento, né? Vai ligando. Ó, vou voltar a conversar com a doutora Renata Gil, disse, diabéticos, pode ser uma boa estratégia aí pra manter o tratamento em ordem? Tem muita gente que acha que tem a glicemia controlada, mas tá fazendo um controle muito alto porque não consegue. Come um pãozinho, mas é só uma fatia pra pessoa dar um desbalanço ali na dieta, né? Vale, doutora? Ah, vale muito, né? Até a gente teve uma coisa muito legal que aconteceu agora no mês de abril, a gente teve uma liberação, vamos dizer assim, né? No consenso, no consenso da Associação Americana de Diabetes, foi colocada a estratégia low carb como uma das melhores estratégias pra controlar a glicemia. Então, assim, esse medo do diabético de não fazer a dieta, ah, porque eu tomo remédio, na verdade o importante é como a gente fala sempre aqui, você tem um endocrinologista sintonizado com a proposta, porque muitas vezes você acaba precisando diminuir o medicamento, tá? Mas assim, a estratégia pro diabético é a melhor estratégia, não tem nenhuma dúvida. A gente sabe que tem, todas as dietas podem ser boas pra você, é você que vai escolher aquela que você se adapta melhor, não é o seu médico que escolhe a dieta pra você. Exatamente. Nem o seu nutricionista, ele passa, né? Quantas vezes, quantas dietas você já fez e você sabe qual foi melhor pra você? O endocrino tem que estar alinhado com a estratégia low carb. Não são todos que estão abertos pra proposta. Porque é difícil, né, Dê? Assim, você tem que abrir mão de tudo que você aprendeu, de todos os conceitos que você foi acumulando ao longo da vida, pra você aceitar um outro paradigma, né? Uma outra maneira de enxergar alimentação. Então, alguns preferem se manter no tradicional, né? Então, eu acho que a ideia é que ele possa te passar opções pra que você, dentro da sua personalidade, dentro do seu estilo de vida familiar, você possa realmente ter uma adesão mais, né, completa ao longo do tempo, né? Esse estilo de vida low carb vale pra os hipertensos? Então, assim, não tem nenhum tipo de problema pro hipertenso, né? Porque, assim, na verdade, a hipertensão, ela faz parte da síndrome metabólica, né? Que é aquele conjunto de fatores de risco. Então, se a pessoa tiver pressão alta, a gente vai precisar ter um olhar em relação ao consumo de sódio e tudo. Mas, basicamente, é uma dieta composta por alimentos in natura. Então, não tem excesso de sódio, né? Assim... Perfeito. Aliás, quando a gente faz o pão em casa, você tem esse controle muito maior. Exatamente. Aliás, tudo que é industrializado costuma ter mais sódio, né? Claro, porque o sódio é um conservante. Por isso que os pães são tão perecíveis também, né? Assim, não tem uma quantidade de sal tão grande, né? Então, não tem problema nenhum. Quando a gente fala de low carb, como é que ficam as frutas? Então, assim, tem uma lista de frutas low carb. Primeiro, é importante a gente entender que existem vários níveis de low carb, né? Tem um very low carb, que é aquela dieta cetogênica, que é em torno de 20 a 30 gramas de carbo dia. Nesse modelo, realmente, as frutas, elas ficam mais restritivas, né? Então, você tem morango, abacate, coco, kiwi, ameixa, nectarina, nêspera. São frutas que têm menos carboidrato. No modelo que é um pouco mais intermediário, isso é negociável com o profissional. Isso que é importante a gente ter noção. Porque se fruta é uma coisa que é muito importante pra você, você pode deixar isso claro na consulta e o nutricionista, ele vai te posicionar a respeito disso. Pra algumas pessoas, a fruta substitui lindamente um doce. Sim, mas a gente tem muitas opções de doces na low carb. Low carb mesmo. Então, de repente, sai mais fora da linha. Por exemplo, eu trouxe esse mousse de limão, por exemplo. Ele é praticamente isento de carboidrato. Esse mousse, as pessoas levam, por exemplo, sei lá, na casa de um familiar, num aniversário, e deixam lá na mesa. Não é que a pessoa vai falar que é feito com adoçante. Eu adoro essas suas postagens. Aliás, você que tá por aí, já segue no Instagram, arroba Renata Gildice Nutri. No Facebook, Renata Gildice Nutricionista. E tem o canal do YouTube também, que é Nutri Renata Gildice. Porque não só ela fala da low carb, e é a dieta que ela está mais acostumada a trabalhar, tanto pra manutenção de peso, quanto pra obesos. Como ela faz as receitas, ela mostra. E eu adoro quando as suas postagens são nesse sentido. Olha, fim de semana chegando, você vai na casa de alguém, tem que levar um doce? Leve esse. Não fale que é low carb. É porque as pessoas, elas já têm um preconceito, né? Quando você fala, ai, não gosto de adoçante. Então, quando a pessoa experimenta sem saber, ela tá com a cabeça totalmente aberta, imaginando que é um mousse de limão, né? Assim, ou que é um doce de abóbora, enfim. O próprio arroz doce, porque a gente tem o arroz doce da marca Conjac também, que fica gostoso. Então, você põe, faz lá e vê a adesão das pessoas. Assim, geralmente, até, não sei se você viu uma postagem recente que eu fiz de um pudim, eu fui numa casa de amigos, foi até num feriado que teve, eu levei o pudim e todo mundo comeu, acabou tudo, né? Então, eu acho que assim, dá pra você manter o seu objetivo, desde que você tenha ferramentas pra isso, né? A pessoa tá falando que vai te convidar, doutora. Ah, pode te convidar. Essas festinhas que a gente leva, cada um... Cada um leva um pratinho pra não furar a dieta, né? Todo mundo tem que levar o da dieta também. Mas existe isso do preconceito, né? Se você falar que é low carb, ah, é da dieta. Nem é, é estilo de vida. Sim, com certeza. E hoje os adoçantes, por exemplo, você tem esses que a gente sempre traz aqui, o xilitol, eritritol. Se você aprende a usar, porque às vezes as pessoas falam, ah, ele não adoça do mesmo jeito. Gente, é só colocar um pouquinho mais, são adoçantes naturais. Já a gente fala do xilitol porque tem um parêntese aí, tem uma particularidade. Já a gente fala, nem todo mundo tolera tão bem o xilitol. Vamos atender a Fátima, nossa telespectadora, tá na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consultar o Doutor. Adoro você, Denise. Obrigada, Fátima. Muito obrigada. Então, deixa eu perguntar pra doutora. Eu falei sobre a diabetes, mas vocês já tinham falado, né? E agora eu estou perguntando para mim essa alimentação. Eu sou uma pessoa que eu estou com 63 anos e perdi a massa muscular, não consigo essa massa. E eu faço pão caseiro em casa, farinha integral, essas coisas todas. E essa low carb vai me ajudar bastante. Eu gostaria de pegar um pouquinho mais de peso. Eu chego a 47 quilos, a 50, já cheguei a 49, mas eu preciso de massa muscular. E essa massa, todos os médicos falam, Fátima, precisa da massa. E eu não consigo, e vai me ajudar. Obrigada, Fátima, pela sua pergunta. Obrigada pela confiança aqui no Consulta. A idade vai nos levando a massa muscular, né? É, assim, a única coisa que precisa... Tem duas ideias, né? Se ela for diabética, realmente é uma estratégia interessante pra ela. Agora, se ela não for diabética e precisa ganhar massa magra, a insulina, ela é um hormônio anabolizante. Então, se a pessoa fica com os níveis de insulina muito baixos o tempo todo, ela vai ter uma dificuldade de converter as coisas que ela come em músculos. Então, é importante que ela seja avaliada por um profissional, pra que possa o perfil dela ser mais bem detalhado. Porque, se ela pesa 47 quilos, se ela não for diabética, eu não recomendaria que ela fizesse uma low carb e abaixo de 50 gramas de carbo dia. Ela poderia tentar fazer, por exemplo, em torno de 120, né? Porque uma dieta tradicional tem em torno de 300 gramas de carbo dia. É uma dieta com mais densidade nutricional, mais proteína. Então, assim, no caso dela, precisa de uma avaliação personalizada mesmo. A gente vai pro intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os aspectos comportamentais na dieta low carb, as emoções, o que a gente chama de comida conforto. Será que dá pra encontrar tudo isso dentro da estratégia low carb? Aproveita essa oportunidade e ligue pra cá, faz sua pergunta. 0 operadora 11-333-75886. 3-3-3-7-5-8-8-6. Também pelo facebook.com barra consulta ao doutor. Facebook.com barra Denise Luke. Lá no meu Instagram, arroba Denise Luke. Também portas abertas pra sua participação. Pode deixar sugestões de temas pras próximas vezes que a doutora Renata estiver aqui. Renata Gildes, nutricionista, nossa convidada hoje desse programa maravilhoso. Essa mesa cheirosa. Muitos elementos aqui maravilhosos. Tem até uma sobremesa aqui que é pra você não furar a dieta. Você não vai furar o seu novo estilo de vida. Acho que o mais legal é quando você não enxerga como dieta, como um tempinho só que você vai fazer. Claro que exige um esforço maior até você atingir o objetivo, mas muita gente hoje vive na estratégia low carb e vive muito bem, né? Tem chocolate ali também. Claro que a concentração de cacau deve ser muito maior do que os chocolates ao leite, que nem deve ter cacau, né? Por açúcar. É, só açúcar. Já, já a gente volta a conversar sobre esse assunto. Sabe o que pode parecer muito legal também naquela hora da faminha ou no momento ali que você vai encontrar uns amigos ou vai ter uma reunião? Os chás. Hoje tem chás, chás maravilhosos, né? Tem casas de chá onde você tem também todo o glamour ali do lugar. Acho que isso também faz a diferença. Eu tenho notado até essa questão da culinária, o local, onde você vai arrumar a mesa pra esse momento também. Com certeza. Acho que isso pode fazer a diferença, né? Como os chás podem servir também de estratégia, né? Vamos acompanhar na reportagem da Jéssica Nunes. Os chás são poderosos aliados pra saúde. Dentro de inúmeros tipos, versões, sabores e combinações dessa bebida, hoje vamos conhecer os seus principais benefícios para o bom funcionamento do nosso corpo. E quem vai nos ajudar é o nutricionista Felipe Rossini. Bom, vamos começar falando, porque o chá tá tomando conta do espaço do cafezinho. A gente pode dizer que um é melhor que o outro? Eu acho que a gente pode dizer que eles são diferentes. A gente tem propriedades muito interessantes no café, mas a gente também tem propriedades fantásticas no chá. E uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente enfatizar, Jéssica, é que o chá não é pra gente usar só quando a gente tá doente. O chá a gente pode usar pra tudo. A gente tem chá pra usar na atividade física, a gente tem chá pra melhorar insônia, a gente tem chá pra estresse, pra parte digestiva, pra pessoas com qualquer processo inflamatório, dor. Então o chá torna-se um aliado muito importante pra saúde de um modo geral. Então vamos conhecer os benefícios. A gente pode começar então pelos anti-inflamatórios e também que acabam ajudando na imunidade. Quais que a gente pode destacar? Sem dúvida alguma, o que a gente mais precisa enfatizar é o chá de cúrcuma e o chá de gengibre. São dois componentes extremamente anti-inflamatórios que têm propriedades muito interessantes pra controle de qualquer inflamação. Pode ser uma dor, pode ser um processo inflamatório, uma bursite, uma tendinite, uma dor articular. Onde tem inflamação, o chá vai poder auxiliar. Então esses chás em si, eles são fantásticos pra isso. Eu gosto também de alguns outros. O próprio chá verde, que a gente vai usar ele pra várias outras coisas, ele também é fantástico pra parte inflamatória. Isso que eu acho bacana. A gente pode utilizar às vezes uma versão, um único sabor, pra vários benefícios, né, pro nosso organismo. O chá verde, por exemplo, se eu quiser usar, por exemplo, no grupo do pré-treino ou energizante, eu também posso? Não só pode, como deve. Ele é muito bacana pra parte inflamatória, ele é muito bacana pra parte digestiva, pra parte de destoxificação, aí falando um pouco mais sobre a saúde hepática, a saúde do fígado. Também, obviamente, pra usar antes de treinar. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado pra usar esse chá antes de dormir, porque é um chá que vai atrapalhar o sono. Então evitar usar esses chás mais estimulantes próximo ao horário de dormir. O modo de preparo influencia de algum jeito a relação dos nutrientes ou propriedades em si dos chás? Influencia. A gente tem um jeito certo pra fazer cada tipo de chá. As partes sensíveis das plantas, por exemplo, uma flor, no caso de uma camomila, ou uma folha, no caso de um chá verde, a gente faz a infusão. A infusão, basicamente, é quase levar água à fervura, adicionar a erva, desligar o fogo e abafar. Esperar 15 minutinhos e depois consumir. Outra maneira pra gente fazer esse chá é a decocção. A decocção nada mais é do que levar essa erva ou esse componente à fervura. Ou seja, um chá de gengibre, um chá de cúrcuma, tudo que for parte dura, casca, raiz, a gente faz a decocção. Ou seja, a gente ferve essa erva por mais ou menos 10 minutinhos, 15, e depende muito da espessura, claro, o tamanho dessa erva. E a gente depois abafa 15 minutinhos e depois consome. Então, por exemplo, você vai fazer um chá de canela com um chá verde. Ferve a canela primeiro uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, desliga o fogo, adiciona o chá verde, abafa 15 minutinhos e depois você pode consumir. Perfeito. Então, já que você falou da canela, se a gente for falar dos grupos de pré-treino, energizantes, a gente pode incluí-la também? Pode. A canela é muito interessante pra gente usar no pré-treino. Não só ela. Geralmente eu gosto de associar pelo menos dois tipos diferentes de chás. Então, por exemplo, o chá verde com canela, um outro dia um chá verde, por exemplo, com gengibre. O chá de pimenta caína, que ele é fantástico pra essa parte energética. Ele ajuda muito na mobilização da gordura pra você queimar ela durante a atividade física, basicamente. Então, vamos dar uma recapitulada. Se a gente fosse falar, então, dos chás anti-inflamatórios e também que ajudam na imunidade, quais que a gente indicaria? O chá verde é muito legal, o chá de cúrcuma é muito bacana, o chá de moringa, o chá de gengibre. A própria canela também é extremamente interessante e um que eu gosto muito pra imunidade, que é o chá de equinácea. E aí o pré-treino e o energizante, se a gente pudesse destrinchar ele? Toda a família do chá verde. Chá verde, chá preto, chá branco, vermelho, todos esses são interessantes pra gente usar no pré-treino. E eu gosto de associar eles com, por exemplo, o gengibre ou a canela ou propriamente a pimenta caína, que tem um compostinho bem legal pra aumento da termogênese, um efeito termogênico. E agora vamos conhecer os chás que ajudam no combate à insônia e, consequentemente, o estresse. O erva-doce é muito interessante. Um que eu gosto muito, que é pouco mencionado, é o chá de mulungu. Ele é um chá que eu só gosto de usar à noite porque ele tem um efeito sedativo um pouco mais forte. Então ele realmente, durante o dia, pode não ser tão interessante, principalmente pra gente que tá o dia inteiro trabalhando. Entendi. Mas o mulungu é interessante, o erva-doce é interessante, o hortelã, cabumila, capim-limão. São alguns chás interessantes pra gente usar à noite. Muitas mulheres reclamam de retenção de líquido, homens também. Tem algum chá que ajuda nessa parte diurética? Tem algum chás que eu gosto bastante. Chá verde, de novo, ele é um chá bem versátil por conta disso. Mas tem um que eu gosto muito, que é o chá de dente de leão. Ele é muito bacana, ele tem um efeito muito interessante em ajudar um pouquinho nesse processo de retenção hídrica. Claro que ele é um aliado. Por quê? Porque nenhum chá sozinho vai resolver. A gente tem que entender por que que essa pessoa tá retendo o líquido e intervir ali. Mas o chá, ele vai ajudar. O chá de hibisco também é muito comum, usado. Geralmente eu prefiro preparar ele frio. É um pouco mais agradável pra gente consumir. E um pouco mais fácil. E uma dúvida bem comum, e que eu preciso tirar também, é o seguinte. Pode adoçar o chá? Independente se for com açúcar ou, de repente, o próprio adoçante? O ideal é que não. Principalmente pensando em adoçante e açúcar refinado. O ideal é você criar o hábito de tomar um chá puro. Sentir o gosto do alimento. Não só o chá, como o café também. Tirar um pouco desse paladar mais adocicado. O que eu gosto de sugerir é misturar um chá mais doce com um chá que é um pouco ruim. Então, por exemplo, um chá de camomila, um chá de jasmin, um chá de canela, que tem um potencial de deixar a bebida um pouco mais adocicada. Para associar, por exemplo, um chá verde ou um chá de bolo, que são chás um pouquinho mais fortes. Os chás, eles são ferramentas interessantíssimas para a nossa saúde, mas a gente tem que entender que eles não são bala. Você não pode consumir eles sem nenhum critério. Eles podem ter interações com medicamentos. Então, é importante você ter um profissional da área da saúde, um nutricionista, um médico, para te orientar um pouco melhor sobre como usar esses chás, em qual quantidade e em qual horário. Bom, então a gente vai encerrar a matéria com estilo. Vamos tomar um delicioso chá. Esse, Felipe, é o chá da rainha Londrina, o famoso air grey. É um chá preto misturado com óleos essenciais. É uma delícia. Então, saúde! Viva o chá! E os seus diversos benefícios. Ai, que delícia tomar um chazinho essa hora, hein? Vai muito bem um chazinho. Aproveitar o gancho da reportagem dos chás, falar um pouquinho dos adoçantes ou dos açúcares, do que pode ser usado para adoçar na estratégia low carb, doutora. O que você elencaria para a gente? Esses adoçantes comuns, que a gente costuma ter em casa, põe a gotinha ali no café ou mesmo no chá. Eles não são culinários, né? É, assim, eu acho que é o que eu falo sempre até para os pacientes. O ótimo é inimigo do bom, tá? Então, assim, o ideal seria você utilizar o estévia, pode ser em gota ou em pó, tal, ou o xilitol e o eritritol. Porém, o xilitol e o eritritol, eles podem causar desconforto abdominal, gases de extensão, os dois. Ah, os dois? Eu pensei que fosse só o xilitol. O eritritol, ele tem, pode acontecer isso menos, mas ele também pode causar esse tipo de desconforto. Esse é o eritritol, né? Esse aí é o eritritol, tá? Que é o que eu acabo usando mais, porque ele tem menos, ele causa menos desconforto. Mas, assim, muitas pessoas usam a sucralose, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum, você não vai usar em grande quantidade, né? Um adoçante que é aprovado pelo FDA. A gente só não recomenda aqueles muito baratinhos, a base de sacarina e ciclamato, porque eles deixam gosto residual, eles são muito artificiais. Então, assim, o aspartame também, ele pode ter uma modificação quando ele é aquecido. Então, assim, é muito legal você conversar com o profissional que te acompanha para ele te dar algumas opções. porque nesses grupos de low carb, as pessoas, elas são muito, assim, radicais. Ah, só pode usar xilitol e eritritol. Aí a pessoa não usa nada e volta a usar açúcar. Então, isso que é complicado. Sempre falo para os meus pacientes, cuidado com esses grupos, esses grupos, as pessoas, elas têm um radicalismo que impede a adesão, né? Isso, nunca funcionou, não vai funcionar. Exatamente. Você falou que o ótimo é inimigo do bom, é para se pensar mesmo, né? Porque, lógico, o ideal, ok, xilitol, eritritol, mas eu, por exemplo, não posso usar. Eu tenho sensibilidade a esses polióis, né? Então, eu, por exemplo, não posso usar. Então, o que eu acabo fazendo é um rodízio, por exemplo, entre o estéveo e o sucralose. Tem a talmatina também, só que é bem caro, um adoçante mais novo, mas é um adoçante mais caro. Então, é tudo uma questão, realmente, de você adequar. Tudo sem exagero também. Sem exagero, porque o ideal seria que a gente, como até o colega falou na matéria, seria a gente utilizar as bebidas sem nenhum tipo de adoçante, né? Que a gente pudesse aprender a testar o nosso paladar e melhorar, realmente, a nossa aceitação desses alimentos. Mas, para um doce, não tem como. Você vai fazer um doce low carb, você vai ter que colocar algum tipo de adoçante, tá? Então, se você não pode usar xilitol e eritritol, as alternativas são o estéveo ou sucralose. Tá. A história de adoçar com as frutas secas, tâmara... Tâmara não é low carb. Não é low carb. Ah, legal. Bom lembrar. Ah, sim. As frutas secas low carb são, basicamente, o cranberry, o blueberry e o damasco. Tâmara e uva passa não são low carb. Então, aí, não adianta nada, porque elas têm um açúcar muito concentrado e vai ter o mesmo impacto na produção de insulina. Porque aí, as pessoas têm vários impactos aí das estratégias, né? E dos pensamentos das pessoas. Você quer usar o que é natural ou você quer usar o que está dentro do low carb, né? Isso, perfeito. Perfeito. Nem tudo que é natural, por exemplo, a gente vê muito em grupos de Facebook ou de outras redes sociais, ah, um bolo low carb com tâmara e banana. Gente, isso nunca vai ser low carb. Pode ser muito saudável. Pode ser uma delícia saudável. Natural. Mas não, não é da estratégia low carb. Ele vai ter uma elevação absurda da sua glicose. Muita gente usa, faz, né? Adoça os bolos com frutas. Às vezes você faz um bolo de banana e a própria banana já adoça o bolo, a maçã. Até oferecem para as crianças que têm a restrição, né? A recomendação é não oferecer o açúcar refinado até os dois anos de idade. Mas às vezes o bolo fica mais doce. Fica muito doce. É natural. Porque a frutose, que é o açúcar das frutas, ela tem um poder adoçante que é o dobro do açúcar refinado. E a ideia é a gente oferecer alimentos menos doces. Mesmo natural. Exatamente, não é só não oferecer açúcar. O açúcar refinado. É não treinar o paladar da criança com um excesso de sabor doce. Às vezes essa estratégia não dá certo. Às vezes a mãe se esforça. Sim, com certeza. E claro que o doce é uma delícia. Quando a criança descobre que delícia que é o doce. É uma coisa que vicia na primeira vez, né? É, assim, não tem como. O açúcar, ele é extremamente, tem um poder viciante muito grande, né? Porque ele gera no nosso cérebro um sistema de recompensa. Então, não tem como. Eu acho que a ideia é realmente que a gente possa se adaptar e ir reduzindo gradativamente, mesmo o adoçante que a gente coloca nas bebidas, nos chás, no café, no suco, pra gente treinar realmente uma outra percepção do sabor doce no nosso paladar. Eu vou atender o telespectador. Bruno tá na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Seja bem-vindo ao consulta ao doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber da doutora se... Se é verdade que o mel é um excelente adoçante e se o mel tem várias fontes nutritivas, se é verdade o que falam sobre o mel. Tá. Obrigada pela sua pergunta. Um abraço pra você. Vou preparar pra dar um recado já, já. A gente volta com a história do mel, que mel é natural. Sim, é natural. Mas será que pode estar na low carb? Não tô vendo aqui na nossa mesa, pelo menos. Já, já. Doutora Renata conta pra gente se tá dentro ou fora dessa estratégia. Agora, vou voltar a conversar com a doutora Renata. Ficou a pergunta do nosso telespectador. Bruno ligou pra cá. Tá assistindo pra receber a resposta dele. O mel, doutora, tá dentro ou fora da estratégia. Ele conta que lê o que é excelente, um excelente adoçante, tem propriedades que seriam benéficas pro nosso corpo. Explica um pouquinho pra gente. É assim, o mel, ele não é low carb, né? Ele tem um açúcar, na verdade. Pelo fato dele ser um, entre aspas, adoçante natural, as pessoas acabam tendo uma ideia de que ele não tem nenhuma diferença em relação ao açúcar refinado. Mas, a grande verdade é que ele eleva a produção de insulina também. Então, você tem que ver, assim, qual é o seu objetivo. Eu acho que você recebe muitos convidados aqui. E cada um tem um olhar. É verdade. Então, assim, se o seu objetivo é simplesmente não ter o uso de alimentos ultraprocessados na sua dieta, entre você utilizar um adoçante artificial e o mel, de repente o mel, ele pode ser uma alternativa. Mas, ele vai elevar a sua glicose, ele vai ter um impacto na sua produção de insulina. Por mais que ele tenha propriedades benéficas, isso fica muito, assim, atrás dessa questão da glicose e da insulina. Então, pra nós, no estilo de vida low carb, a gente não utiliza. Ó, o que não dá pra você fazer é aquele famoso mix and match, sabe? Você mistura e combina tudo que você leu. Isso. Então, ah, eu li, eu pesquei uma coisa aqui do mel. Não tá dentro da estratégia, então não é pra você, né? Ah, eu vou comer esse macarrão, aí eu vou adoçar com açúcar mesmo, porque é melhor do que adoçante. Muita gente fala isso, né? Muita gente fala isso. Ah, porque... Ah, eu tô usando açúcar mascavo, demerara. Não adianta nada. Não tem nenhum tipo de diferença. Não é a moda da casa, você fala isso. Não é a moda da casa, não faça uma dieta moda da casa. Não funciona. Porque, assim, nem tudo que tem um rótulo de natural tem uma concordância com uma estratégia de emagrecimento, né? Se o seu objetivo é perder peso, o que eu falo é não utilize mel. Agora, se você quer, já é magro, é atleta, não gosta de nada ou outra processado, quer adoçar uma bebida ou mesmo um doce, você pode usar o mel com moderação. Mas ele não é low carb, ele produz insulina. Qual que é a estratégia, como é que você conduz aí a linha do teu paciente pra que ele possa falar pra família do novo estilo de vida? Porque isso acontece na reunião da família. Então, pode comer esse bolo, é adoçado com câmara. Cara, esse aqui, Denise, esse aqui é adoçado com câmara, ou esse é só de banana e tem uvas passas? É, isso aí eu acho que, assim, de todos os desafios que a gente tem pra enfrentar, esse realmente, porque, assim, mãe, vó, aquela tia que fez especialmente aquele bolo pra você, é muito difícil de você driblar isso, né? Então, é muito importante que você deixe muito claro que não é só hoje, que não é só um pedacinho, que você tá fazendo isso pra sua saúde, que você tá tentando seguir as orientações que foram dadas. Você pode convidar o seu familiar a comparecer na consulta, porque eu vou explicar na maior alegria, porque, às vezes, a pessoa, ela não consegue entender que, se a pessoa consumir aquele um pedaço de bolo, ela vai demorar três dias pra voltar a usar a gordura do estoque. Só que isso é uma realidade. Então, não tem só hoje, só um pedacinho, né? Isso tem que ser uma coisa programada e dentro do esperado. Não pode ser uma coisa, assim, de bate-pronto, ah, eu quero comer esse bolo, ah, pode comer. Não é assim, né? Então, é muito importante que a pessoa seja esclarecida, que qualquer tipo de carboidrato, seja ele natural, artificial, por exemplo, as pessoas falam muito de tapioca, ah, mas tapioca pode. Você pergunta agora, tá na ponta da língua. Tapioca pode, não, não pode. A tapioca, ela é feita da mandioca, né? É um tipo de farinha extremamente refinada, produz insulina, não tem glúten, ok. Mas o nosso foco aqui não é só tirar o glúten, né? É você não estimular a produção de insulina. Então, tapioca, crepioca, não fazem parte da nossa estratégia, tá? Batata, nem pensar, né? Batata também não. Nem a doce, batata, manjoquinha, cará, inhame. É o que eu falei, existem várias modalidades de dieta low carb. Você pode ter desde 20 gramas de carboidrato até 120. Ah, você pode ter um pouquinho a mais. De repente... Mas o que daria numa dieta low carb, que tem um pouquinho mais de carboidrato, o que caberia? Você poderia comer, por exemplo, 80 gramas de um tubérculo cozido, não na forma de purê, que isso também é uma coisa que atrapalha muito, né? Então, de repente, a pessoa não abre mão de ter um carboidrato no almoço. Então, de repente, ela poderia consumir 80 gramas de mandioquinha cozida, não muito macia, um pouquinho mais firme, com azeite, por exemplo. Vai ter o mesmo comportamento, a dieta? Não, mas a gente vai se preparar pra essa outra ideia, né? E um melhor horário, então, pra comer? Então, assim, eu trabalho muito com a ideia de que durante um período do seu dia, você tem que emendar com a noite pra ficar sem carboidrato, tá? Então, se você come o carboidrato à noite, vai ser mais difícil de você ter um período de jejum, né? Mas tem muitos autores que acham que, de repente, não tem problema você consumir o carboidrato à noite. De repente, tira de manhã e come à noite. Mas eu sempre gosto que isso seja emendado com o jejum da noite. Muito se fala hoje de jejum. E o que eu tô entendendo aqui, e quem fala muito de jejum, às vezes faz a dieta low carb. Na maioria das vezes. Não é um jejum forçado. Não, tem que ser um jejum natural. Não porque fome não come. Porque, assim, como a dieta low carb, ela tem uma redução muito grande da fome, é você não ter aquela obrigatoriedade de comer só porque tá na hora do jantar, só porque tá todo mundo comendo, né? Mas aquele jejum que as pessoas tentam fazer, ah, eu vou começar um jejum de 24. Todo mundo passa mal fazendo isso. Então você pode até aumentar o número de horas que você fica sem comer, desde que você tenha acompanhamento, que você esteja tomando um multivitamínico, pra você não passar mal, pra você não ter câimbra, pra você não ter náusea, que dá muita náusea quando você faz isso. Tem que ser com acompanhamento profissional. Não dá pra você fazer isso por conta própria, tá? A questão do social, na minha opinião, não pode ser muito comprometida. Então você tem que poder encontrar a maneira, senão você fica o chato. Exatamente. Que não vai no encontro porque você não come aquele alimento. Ou você não come mesmo, então você senta ali, fica numa boa e não se alimenta naquele momento. Ou você encontra o que pode ser consumido no restaurante que você tá. E aqui eu vou trazer a ideia de um fast food. É um fast food que vem do sul, tá super na moda aqui em São Paulo agora. E tem o hambúrguer no prato. Tem, tem. Em todo lugar você pode pedir sem o pão. Com certeza. A gente não sabe exatamente como é que foi feito aquele hambúrguer. Mas é melhor do que você ter, por exemplo, vai, um pão de hambúrguer, ele tem em torno aí de 35, até mais, gramas de carboidrato, né? Então se você puder tirar o pão, você, mesmo que de repente, sei lá, vai, o hambúrguer tenha algum tipo de amido pra dar liga e tal, não tem problema, né? Assim, é uma coisa que vai ter infinitamente menos. E até assim, né, por exemplo, digamos que a pessoa pediu o hambúrguer no prato, sem o pão. Só que aí cantou parabéns e ela resolveu comer o bolo. Então assim, é complicado porque ela vai furar. De outra maneira de olhar, pelo menos ela não consumiu 30 gramas de carboidrato do pão e 60 do bolo. Ah, então também sem aquele pensamento que já é meio derrotista, né? Já comi mesmo o pão, aí vou comer... Não, o que você puder evitar, melhor. Exatamente, porque tudo faz diferença. Ah, mas eu vou ficar 3 dias sem queimar gordura. Tudo bem, mas é melhor você ficar 3 dias sem queimar gordura, do que você desistir e não fazer nunca mais, né? Às vezes uma festa é suficiente pra pessoa não aderir mais. Até que toda a dieta. Joga tudo pro alto. Legal, ainda mais nesse comecinho, né? Que é mais difícil. Ah, já errei mesmo. A Elson tá na linha, fala conosco de Salvador, na Bahia. Oi, a Elson, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo ao consulta ao doutor, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de perguntar, doutora, qual é o carboidrato que o diabético pode comer? Obrigada, Elson, pela sua pergunta. Sempre tem perguntas para os diabéticos e aqui o Elson coloca uma. Pessoa que gosta de comer o carboidrato, o que que escolhe? Bom, um pão, esse pãozinho aí, ele tem carboidrato? É, ele tem uns 5 gramas. É que depende muito da linha, né? Depende muito da linha que a pessoa tá seguindo. Então, por exemplo, numa linha tradicional, a pessoa poderia consumir qualquer carboidrato. Ela poderia consumir um pão, uma tapioca, tal. Na linha low carb, os carboidratos melhores são os carboidratos provenientes dos vegetais. Então, por exemplo, abóbora, cenoura, abobrinha, chuchu e das frutas low carb e também dos laticínios como o iogurte. Por exemplo, o iogurte, geralmente, ele tem 8 gramas de carboidrato. Então, para o diabético, na low carb, os carboidratos, eles estariam nos vegetais, nos legumes, nas frutas permitidas e também nos iogurtes. São as fontes melhores aí de carboidratos, tá? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu tenho mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o consulta ao doutor fala mais sobre essa estratégia low carb, como as emoções podem atrapalhar. Acho que é importante a gente lembrar, né? Não é... A low carb tem várias estratégias, várias linhas. Você pode definir com o seu nutricionista aquilo que é melhor para você. Até mesmo para um início, né? De repente, não precisa iniciar, né? A Renata Gil disse, nossa convidada nutricionista. Eu acho que isso... A pessoa tem que ser muito sincera com a gente, né? Se ela realmente está querendo um resultado mais intermediário, mas ela não quer pegar tão pesado, a gente pensa numa outra ideia, né? Você pode fazer uma dieta low carb de uma forma mais branda. Claro que você não vai ter o benefício de redução de fome e tudo, mas pelo menos você vai conseguir ter uma gama maior de alimentos para escolher. Tá. Então é muito melhor do que a pessoa ficar assim, né? Ai, tudo bem, topo tudo e não faz nada e desiste. Por que acontece isso na consulta? Acontece algo extraordinário nas consultas com o Nutri, que a gente aceita, a gente vai topando as coisas. Às vezes eu pergunto para a pessoa, mas você entendeu? Você tem alguma dúvida que a pessoa está com aquela cara assim? Tipo, não adianta, é importante ser sincero. Mas é que existe muita vontade de fazer dar certo, mas se às vezes não é, você não consegue se planejar para cozinhar. Exato. E a gente primeiro tem que fazer um curso. Sim, com certeza. Aprender e aí você coloca em prática. Já já a gente volta, porque muita gente pergunta do chocolate, né? Ah, porque hoje a gente consegue encontrar com muito mais facilidade chocolates com uma concentração maior de cacau, né? Em preços variados também, é sempre um pouco mais caro, mas tem já os mais acessíveis. Sim, com certeza. E aí o pessoal quer saber se é liberado. Ah, pelo que eu sei, pelo que eu já aprendi aqui, nada é liberado. Isso. Já já a gente explica um pouquinho mais, a doutora conta um pouquinho mais pra gente. Volto a conversar com a doutora Renata Gil, que é nutricionista, e ela explica um pouquinho mais agora dos chocolates, tá? Tá muito mais fácil e tem chocolates mais acessíveis hoje. Tem, tem, com certeza. Com maior concentração de cacau. O que a gente deve olhar? É mesmo a concentração de cacau? É, assim, primeira coisa, você não pode esperar a mesma coisa do chocolate ao leite, tá? Sim, porque o chocolate ao leite, geralmente ele tem, sei lá, 28% de cacau e todo o resto é açúcar, né? Então, quando a pessoa vai imaginando que ela vai ter a mesma resposta, ela vai ficar um pouco frustrada. E, assim, perceber que o chocolate você consegue apreciar de uma maneira muito mais, assim, até madura, né? Então, não adianta você esperar que você vai conseguir comer, sei lá, uma barra inteira de 100 gramas. A gente recomenda 20 gramas por dia de chocolate, que seria mais ou menos dois quadradinhos aí desse um pouquinho maior, tá? Até porque todos os pacientes falam que não dá pra comer muito esse chocolate, né? De 70%, mas quando a pessoa se acostuma, quando ela volta pro de 20, ela não vê graça nenhuma. Parece que ela tá comendo um torrão de açúcar. É muito interessante essa mudança de paladar que acontece. Agora, pra começar, Adê, eu sempre dou a dica, assim, você pode derreter o chocolate no micro-ondas, colocar creme de leite adoçante e fazer uma trufinha mais doce. Fica super gostoso isso. Derrete o chocolate. Derrete, coloca um pouquinho de creme de leite. Que é low carb. Que é low carb. E coloca o adoçante. Então, aí ele vai ficar um chocolate que ele vai ficar muito mais parecido com o ao leite. Fica mais calor. Uma ganachezinha. Claro, isso, isso. Aí, quando ele endurece, você faz uma trufinha e come. Fica bem gostoso. Eu vi outro dia, vou te perguntar se é low carb, uma receitinha de mousse, mousse fake, de chocolate. Então, com claras em neve. Isso. E aí você mistura, derrete o chocolate, mistura a gema, eu não sei quantidade, essas coisas. E depois, levemente, você envolve ali na clara em neve. Fica com uma textura de mousse. E adoçante, né? É low carb? É low carb, certeza absoluta. Pode fazer, sim. Tá muito bom. E você pode fazer o brownie também, é maravilhoso o brownie low carb, que aí você mistura tanto o cacau em pó quanto o chocolate em barra, o ovo, as farinhas. É uma receita que tem muito também na internet. É bem gostoso. Pra quem quer comprar, a doutora trouxe uma farinha aqui de coco também. Isso. Tem nos mercados hoje, melhorou a oferta, né? Hoje tem, bastante. Hoje você tem até lugares que eles têm a granel pra você pesar, né? A farinha de coco é uma alternativa bem mais barata do que a farinha de amêndoas. Então, é uma farinha legal pra você se inserir no contexto. Mas é importante sempre ter uma farinha de oleaginosa pra combinar. Por quê? Porque o coco, ele assimila muita água. Então, dá uma ressecadinha. Então, cuidado pra não fazer tudo com farinha de coco. Tá? Perfeito. Vamos preparar pra dar um recado? Já, já eu volto. Chega uma pergunta aqui muito fantástica, que é de pacientes bariátricos, tá? Se eles podem seguir aí a dieta low carb, especificamente esse telespectador que ligou, fez há sete meses. Então, porque precisa encontrar depois da bariátrica, né? Você precisa encontrar um novo rumo. Com certeza. Tem o acompanhamento psicológico, sempre tem o acompanhamento nutricional, mas é uma excelente oportunidade de você encontrar um novo caminho, né? E muita gente se dá muito bem com a low carb, por isso que ela ganha cada vez mais espaço e as pessoas compartilham na internet o seu sucesso, as receitinhas, tudo. Tanto os profissionais, como a doutora Renata, quanto os próprios pacientes, às vezes encontram até nicho de mercado, começam a fazer as marmitinhas saudáveis, né? Até pra trabalhar com isso. De tanto que a pessoa gosta, encontrou dificuldade de achar o produto, aí começa a trabalhar com isso. Já, já eu volto pra saber da bariátrica. Vou voltar a conversar com a doutora Renata, porque pacientes bariátricos também querem saber se é possível seguir essa estratégia low carb, doutora. Com certeza, na verdade, assim, a gente fica muito feliz quando o paciente bariátrico entende que não é só limitar o tamanho do estômago que vai garantir a manutenção do seu peso. Porque hoje a gente tem observado uma alta taxa de reganho de peso depois aí de um tempo da bariátrica. Então, eu tenho vários pacientes, não é nem um nem dois, são vários pacientes que fizeram a bariátrica, voltaram a engordar, ficaram desesperados, porque a pessoa acha que é a última alternativa que ela tinha. Começam a fazer a low carb e tem resultados impressionantes. Só não dá pra fazer isso quando você ainda tá com aquelas restrições de dieta líquida, dieta pastosa. Quando você já está liberado pelo seu médico pra comer normalmente, realmente seria incrível que você pudesse aprender que, assim, independente de tá com o estômago mais... Com mais espaço ou menos, você precisa modular o seu comportamento hormonal, a sua insulina, diminuindo o açúcar, né? Então, eu acho fantástico a low carb pra bariátricos. Perfeito. É importante pensar na... quem precisou fazer a cirurgia bariátrica, né? E a gente tem várias comorbidades que podem levar à necessidade de fazer a bariátrica, de encontrar essa estratégia. Com certeza, porque depois que a pessoa já fez plástica, engordar tudo de novo, tem paciente que engorda 30 quilos de novo, aí sim a pessoa fica realmente desesperada. É, né? É, e fora o desânimo. Então, mesmo quem já tinha tentado fazer a low carb antes, o corpo é diferente, tente novamente a low carb. Sim, é outra ideia. Tente novamente, com certeza. Até porque você já tá com uma outra situação aí, mecânica, enfim, no seu estômago e tal, vale muito a pena você aliar essa outra estratégia também, além da bariátrica. Bem legal. Você trouxe um mix de aliaginosos, é isso? Isso. Porque você falou muito dessa coisa social, né, Dê? Então, por exemplo, quando você vai na casa de alguém e as pessoas estão lá com bolachinha, com aquele patezinho na torradinha, é muito importante você ter um mix de castanhas. Quando você vai viajar, por exemplo, como você vai fazer, por exemplo, numa rodoviária ou num aeroporto, não tem, gente, só tem pão de queijo, só tem pão, só tem salgado, né? Esse final de semana a gente foi viajar, eu tava observando isso. É muito difícil, tudo é salgado, é pedaço de pizza, é coxinha. Então, se você tá super firme na dieta, você tá já cansado dentro de um carro, viajou cinco horas. Se você não tiver seu saquinho de mix de castanha, você vai pedir o pão de queijo e vai jogar tudo pro alto, né? É, rodoviária, aeroporto, nossa, como é difícil, né? Sim, é muito difícil. Por isso que a gente fica torcendo pra que pessoas se interessem em produzir pães low carb, salgados low carb. Por isso que a gente ensina nos nossos cursos, porque as pessoas passam a trabalhar com isso. Quiche low carb, esfirra, enfim, uma série de salgados aí. É possível ter o pão de queijo low carb? É possível. A única coisa que não dá pra esperar é aquele gostinho que o polvilho dá. Tem muitas receitas na internet... Ah, o polvilho, né? É o polvilho. Então, aquele gosto azedinho que a gente tem, né, no pão de queijo. Mas tem muitas receitinhas que elas usam basicamente o ovo e dois tipos de queijo. Pra fazer, por exemplo, um muffinzinho numa forminha de silicone. É bem tranquilo, as receitas são fáceis. Mas não dá pra você esperar o mesmo sabor, tá? Tá. Respeito da fome na estratégia low carb. Tem muita gente que tem medo de hipoglicemia. Eu sei que não é pra fazer dieta quando você descobre a gestação ou durante ela. Mas muitas mulheres seguem a estratégia low carb nesse período engravido. E elas permanecem comendo low carb. Não precisa ser tão restrito se a estratégia não é muito restrita. Precisa ser um pouco mais liberal. Mais liberal, né? Porque pode ter hipoglicemia. Não é por isso. Não é nem por isso. É porque, assim, não existe comprovação, assim, de literatura de dieta low carb pra grávida. Na verdade, é só por isso. Tá. Né? Porque se a gente pensar a dieta dos nossos ancestrais, a gestante, sei lá, de 10 mil anos atrás, ela não comia arroz, ela não comia bolacha, não tinha isso, né? Arroz é que tá fora, né? Só se for o da Conjac, né? O arroz... E o de couve-flor? Sim, aí perfeito, né? É, até recentemente eu postei um risoto de couve-flor que ele ficou espetacular, assim. As pessoas comem e realmente elas têm o mesmo prazer do risoto com açúcar, com arroz. Né? Então vale muito a pena usar couve-flor. É um substituto incrível. Até no meu Instagram. Essa semana eu postei sobre couve-flor, porque é um dos principais ingredientes da low carb. Do que a gente costuma usar pra dar liga ali nos alimentos. Então, o creme de leite pode... Sim, o cream cheese é muito usado. Cream cheese é muito usado. É muito usado em massas, né? Então, por exemplo, tem receitas de massas low carb, por exemplo, tem um pastel que a gente ensina a fazer, um pastelzinho low carb, que ele vai, esse mix de queijos com o cream cheese, a goma xantana, super importante, o psyllium, tá? Então, por isso que é importante você conhecer a respeito dos ingredientes, pra você saber substituir. E ter na sua casa, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu comi o seu pão, achei uma delícia. Ah, o que eu faço não fica igual. Ah, você usou psyllium? Ah, não, eu não tinha. Tem ingredientes que eles não podem ser substituídos nas receitas. Né? Então, aí fica seco, fica esfarelento, né? Porque o glúten não está presente. Então, você precisa de outros ingredientes pra dar essa mesma liga. A low carb traz também, a gente come bastante pizza, né? Aqui é uma, eu moro numa região que tem muita pizzaria. Muita pizzaria. Em São Paulo a gente tem bastante esse costume da pizza, né? Pede em casa ou vai até a pizzaria. Tem a possibilidade de você comer o recheio e seguir na estratégia? Com certeza. Se você conseguir comer o recheio, fica perfeito. Porque assim, é calórico, sim. É salgado, sim. Mas mesmo que você não emagreça, você não vai ter disparado aquele gatilho de insulina. Isso é mais importante. É muito mais importante. Então, você, não é que você está dentro da proposta ali, do seu dia a dia. Sim, porque a proposta são plantas e bichos, né? A gente fala que é salada, legumes, carnes e ovos, basicamente. Então, lógico que a pizza, ela vai ter ingredientes ultraprocessados, como calabresa, né? Enfim. Então, às vezes, é calórico, tem um mix de queijos muito, né? Assim, de muita quantidade. Mas, pelo menos, você não dispara aquela produção de insulina de pico que aconteceria se você estivesse comendo a massa, tá? Suco de fruta, a gente já sabe que é uma baita armadilha. Sim. Hoje, a gente tem sempre a história do limão, dá pra fazer uma aguinha com limão ali, fica gostosinho? Assim, tem até pessoas que postam, não existe suco low carb, eu não concordo com isso. Na verdade, assim, se você fizer uma limonada ou um suco de maracujá, assim, o impacto é muito baixo, né? Então, eu acho que, assim, dá sim pra você utilizar as opções que têm baixíssima quantidade de carboidrato. Por exemplo, morango, acerola, limão e maracujá, são sucos que as pessoas gostam. E refrigerante, a gente sabe que não é bom. Mas a pessoa que ainda não conseguiu se livrar do refrigerante, e ela parte pro zero, você não desfaz da estratégia? Não, você não fura a estratégia. A única coisa que eu já falei isso aqui no programa. A gussa ou doce, né? A gussa ou doce, então o adoçante, ele também produz insulina. Por exemplo, a sucralose, ela tem lá um impacto de produção de insulina que é considerável. Agora, é muito melhor você consumir o refrigerante zero do que consumir o normal, que é puro açúcar. Então, as pessoas falam, ah, não, dá tudo na mesma. Não, não dá na mesma. Utilize o refrigerante zero. Vou passar os contatos que o nosso tempo já acabou no Instagram, arroba Renata Gil de Sinutri. No Facebook, Renata Gil de Sinutricionista. E o canal do YouTube, Nutri Renata Gil de Sinutricionista. Doutora, volte outras vezes. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um beijo pra todos, pro pessoal que me acompanha. E é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acesse as redes sociais da doutora pra se manter informado dos cursos também que tem pela frente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.